Salve, 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 torcedor corintiano do Brasil e do mundo! Como eu disse a vocês, vou comentar mais um artigo que eu fiz lá no meu timão. Então, sugiro que vocês também criem uma conta lá no meu timão, que faça um artigo lá, que é bem legal, né, rapaziada? Você vê os outros corintianos, ali é uma rede que só tem corintianos. Então é bacana você comentar alguma coisa e ver a opinião das pessoas, saber se é bem aceito ou não. E aí depois eu tô transformando isso em vídeos aqui no nosso canal, beleza? Então, vou falar de mais um artigo que eu fiz lá, foi sobre o mistério do Kaique França. Eu coloquei exatamente esse título. O grande mistério chamado Kaique França. Tá lá no tópico, então, se você quiser dar uma lidinha. Mas eu simplesmente falei sobre o Kaique, jogador que chegou aqui, tá na divisão de base do Corinthians ali, até o profissional, 2016, né? Ele está no Corinthians, foi campeão brasileiro em 2017, paulista. Também em 2017, todos jogando ali como reserva do Corinthians. Entrou em um jogo ou outro e tá sendo ultrapassado em jogos como titulares, como titular do Corinthians, pelo próprio Donnelli, que foi campeão também da Sub-17, jogador de seleção brasileira Sub-17. E em quantidade de jogos como titular, ele está sendo praticamente ultrapassado. Olha que ele tem um tempão de Corinthians, né? E a gente se questionou sobre isso. Será que o Kaique França tem chance ou ele realmente tem que ser o reserva do Donnelli? Apesar do Donnelli ser um grande goleiro, tem o Felipe também lá como reserva. Mas por que o Kaique França sequer está sendo relacionado? O Kaique França... Ele está sendo relacionado, desculpe. Ele está sendo relacionado, mas não está sendo utilizado. Está sendo preterido pelo Donnelli. E ele, que é um jogador goleiro que teve muita experiência, inclusive foi para o Oeste, jogou com o Oeste, foi rebaixado no Oeste, mas teve praticamente uma Série B inteira aí jogando no Oeste. Um time que foi rebaixado, mas ele teve oportunidades, fez bons jogos até. Mas infelizmente no Corinthians ele não tem nenhuma oportunidade de mostrar o seu futebol, assim como a continuidade. 3, 4 jogos, não teve nenhuma oportunidade de ficar 3, 4 jogos jogando. Isso é um problema, né? A gente fica se questionando. O salário dele não deve ser baixo, fez algumas renovações com o Corinthians. E o Corinthians mantém aí o goleiro que tem, se não me engano, me falaram que era um contrato até dezembro. Então o Corinthians provavelmente vai esperar acabar o contrato para não ter nada que pagar para o Kaique França. Mas será que o Kaique França não poderia ser tido, utilizado, né? Ou vendido, ou tirar alguma renda para o Corinthians? Ele já teve proposta de time do Nordeste, do Náutico, para jogar, alguns times. E ele acabou não negociando. Então ficou um mistério no ar. O que acontece com a situação do Kaique França? Por que ele ainda está no Corinthians? E eu queria tirar uma dúvida com vocês. Ele já teve tantas oportunidades de jogar com tantos goleiros. E nenhum desses goleiros, todos esses goleiros deram experiência para ele, deram uma bagagem, os goleiros normalmente conversam muito. E ele não conseguiu se sobressair. O que aconteceu com o Kaique França no Corinthians? Um cara que está aí recebendo salário e ainda participando aí dos trabalhos do Corinthians normalmente. Eu não entendo esse posicionamento do Kaique França. Era melhor ter o Donnelli, o Felipe e o Cássio como um goleiro titular. Não entendi nada. E aí fica essa dúvida. Ele também foi sombra do próprio Walter, né? Então estava difícil para ele. E por isso que ele saiu e acabou fazendo jogos aí em outras equipes. Esse post teve bastante gente curtindo. Então foram 1.470 visualizações com 35 respostas do tópico. A galera falando coisas diversas. Deixa eu ver o que a galera falou aqui. A tendência é essa. Aqui, o Lucas Celter respondeu lá. A tendência era essa, mas por ocasião do destino acabou voltando de férias pouco antes do clássico contra o Palmeiras. E os outros goleiros estavam com Covid. A vaga caiu para o Donnelli que deu conta do recado. Então aí foi porque o Donnelli entrou. O Donnelli tem maior potencial, falaram aqui. Ele é muito mal. Foi muito mal no oeste. O Donnelli sempre foi goleiro de seleção de base. Também uma posição bacana. Salvo algumas exceções, geralmente quando algum jogador não joga é porque ele é ruim. Se ele é ruim, o Corinthians deveria ter mandado ele embora. Ter contratado outro goleiro. Ter emprestado, vendido, sei lá. Ele pode ser ruim para nós, mas é bom para outros times. Porque o Donnelli é melhor. Simples. O goleiro é difícil de jogar. O Corinthians precisa de chances quando o Cássio não joga. O melhor dos reservas. Kaique mostrou ser um goleiro comum, diferente do promissor Donnelli. Inclusive, o Matheus Vidotto era melhor do que o próprio Kaique. E na vez dele foi preterido. Então, o pessoal está respondendo aqui. Faça como a galera que respondeu aqui. Vai lá no site do meu timão. Procure lá o Feral Vinegro Timão. Dentro dos postantes. Me sigam lá. Dá para seguir lá no próprio fórum do meu timão. Eu vou continuar escrevendo. Está recuprimindo bastante bem os artigos. Vou continuar escrevendo lá. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Se inscreva no nosso canal. Tamo junto. E vai, Corinthians. Vai, Corinthians!